César BC É que o bairro não tá fútil, sou de fulcata no meu caco Arte meia guerra de vato, enquanto alma berra em fracasso Os meus atos faço por amor, isso não é teatro É pela periferia escura, isso é claro Mas canto hipocrisia, saturno, eu tô vato Pois quando eu sangrei foi sozinho no meu quarto Então não me peça pra pôr poesia no prato, não Militância já, é que entra em ascensão Para lutar pro pão e também resistir Quantas vezes irmão, enquadro sem noção Tá chato de ladrão e eu tive que assistir Dizem que é ficção, sobe nas facção Se acha que é ilusão, é só subir aqui O mundo é frivão, gotas de sedução Caminho nesse chão, mas eu não sou daqui Eu não sou daqui E não ando só Mas eu tenho amor Se essa for minha última letra Avisa pro rap que eu saí do jogo Virei madrugada sangrando a caneta E suando pra cena que aplaude teu povo Então se essa for minha última letra Avisa pra Deus que ele tinha razão O mundo é imundo e o medo do fundo é que embaça a resposta que traz salvação Avisa meus manos que o crime é esse lado O brilho da trilha é mais um embosgado Tudo é só nada e o nada diz tudo Vão dizer da nada até que se var tudo Então se essa for minha última letra Avisa o papai que desculpa o errado sou eu E mamãe que vem que ela avisou Invertei de sonhar sem sombrinha lavou Mas eu vou fazer isso E mamãe que vem que ela avisou E mamãe que vem que ela avisou E eu não sou alguém que ele avisou E você ouviu E você é muito glamour O mundo é mau, irmão, o caos é nítido Joga o rico então, não vou mentir pra tu Se o assunto é rua, Jão Esquece o síndico, ando de cineclus Corrompendo vínculos, no meu limite tô E é bom que evite os sonhos vão ao chão Então levite os asas se formarão Em presbície, os danos do mundo são Eu vim da hospice, urla, fiz o meu sarau Sai em víctus, série, formação Traz suicídio, usa fé, explicação Além dos livros e o meu flow é um pitbull E essa treta, várias justiças até o fim da ampulheta Maldade de terno, cravato e prancheta Mamemo no inferno, eu abraço a caneta Buscando sorriso na laje, eu corto e aparo Eles querem meu mal, eu já sinto no varo Quem tá na maldade sempre dá sinal E eu tipo o motor do busão, até vejo, mas não paro Se essa for minha última letra Se essa for minha última letra Avisa pra ela que o sorriso dela Não faz mais efeito, não A troca do sorriso dela, que a deixava tão bela Mesmo eu sendo fera, meu tempo parava Pra ver seu sorriso bem ver O morro do quadro pro mundo Eternizando o freestyle na esquina Eu rimei pra ter tudo o que tenho Mas tudo o que tem é próximo É a próxima rima Inaquilado escuta o papo, lá de fora eu tiro o mato O menino que voltava do trampo pro morro O que fica são pratos da mãe, o latido dos cães e grito de socorro Pipas e drones, homens e as cores Na terra de iPhone, seringas e flores Avisa os irmão que diz que rap é união Que vão mudar de opinião Se pisarem nos bastidores, se essa for minha última bala Miro na depressão até a última linha Pois vidas que se vão no sentimento de ilusão Mais malandrias solidão que nunca caminhou sozinha Me jogaram no fundo do poço lá Trombei com essa mara famosa menina Chorando ela me disse cuidado seu corpo A última vez que eu subi tinha monstros em cima E se essa for minha última frase Confesso que sempre escutei os ateus O louco é que tudo o que eles disseram De alguma forma me leva pra Deus Eu nunca lembro Fui Tentina 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 Tec Obrigado.